Vice-Ministra de Finanças, Sara Lobo Brites, Atolia Hirakne e o Parlamento Nacional baseia para a recomendação do Tribunal Câmara de Contas. Governante, até tem, tuir Ministério de Finanças, nha plano, e a tina grihundua-rua nulo, instituição e pesota a tu integra, mas beijarei tempo limitado, lá consegue, tamo Ministério de Finanças, prepara o Orçamento Geral do Estado, tina grihundua-rua nulo, no rihundua-rua nulo resíndida. Além de, quando a MPM precisa atuar e o se parte legal, nian catac, a MPM, a tu integra e o xe calai, tamo tuir estatuto for a autonomia, a tu xere, sirane ou san rase. A MPM, a MPM, lhe o IPG é 2020-2021, momento, no plano, a tu integra, mas beijando tempo limitado, tebe as finanças, prepara o orçamento do rio da lida, então, lá consegue, construída, tamo na instituição, fone, bem, mas a tua rua, tamo o orçamento, então, precisa, conhecimento, cisterna parte, atendimento do Ministério de Finanças para a vida integra. Mas, a mi fiar, cata, lhe o IPG, 2022, e te sainteiro. O Anhira, queria, hari, autoridade reguladora, a MPM. Si, ria, defini estatuto, balu, enabar, que mos, fô, autonomia basida, para si, ria, gerê, sirane ou san rase. Então, a situação, sarné, tem que, precisar, se parte legal, nian, compatível, calai, a MPM, tamo, rotu, ia, perímetro, orçamental, ia, tina, sirane. Agora, a situação, a IPG, né, amarei, lá, complicado, que nem em 2022, belho implemento. Sara Lobo clarifica a recomendação, se Câmara de Contas, Nibirruso, Governo Ator de Relatório, a de execução, na utilização, noção público. Celestina Teles, Elugayo, GMN. Câmara de Contas, Câmara de Contas,